Ela curte Bob e Malê, curte fumando verdinho Me apaixonei quando vi ela com o Zai Pequenininho Ela curte Bob e Malê, curte fumando verdinho Me apaixonei quando vi ela com o Zai Pequenininho Cê tá ligado, mulher que sabe bolar Se a mina é zika, é mulher pra casar Pensa só eu e ela, na beira do mar Com o Zói Japonesinho, a mara lá De olhos vermelhos, todo dia já é normal Se a mina é louca, na Eva Medicinal Lombreira, nata, isso sim que é mulher de verdade Ela falou pra mim que ama mais que chocolate Eu deixavei, ela bolou Aquece o meu Deus, acho que encontrei o meu amor Eu deixavei, ela bolou Aquece o meu Deus, acho que encontrei o meu amor Menina Bob e Malê Essa aguda é mó onda Ela tá brisadinha Um dragão numa ponta Menina Bob e Malê Essa aguda é mó onda Ela tá brisadinha Ela tá brisadinha Um dragão numa ponta Ela tá brisadinha Tchau, tchau